Uma animação bárbara e lindamente realizada que tratava de um mundo sombrio de barbarismo. Começando mais um especial Cinema Aventura e a dica de hoje é Fogo e Gelo, animação lançada em 1983, dirigido por Ralph Bakshi. Essa animação foi produzida pela Aspen Production e a Filme Finance Group, com distribuição da 20th Century Fox nos Estados Unidos e pela Sales Organization. É uma colaboração fascinante entre duas lendas do mundo da fantasia, o diretor Ralph Bakshi e o artista Frank Frazetta, com o roteiro de dois nomes conhecidíssimos nos quadrinhos, que foram escritores da Marvel, Jerry Conway e Roy Thomas. Primeiramente, o Bakshi era um dos nomes mais importantes da animação dos anos 70 e início dos anos 80. É dele a célebre adaptação de Fritz the Cat, inspirado nos quadrinhos da lenda Robert Crump. Inclusive, a primeira animação a ter uma classificação X nos Estados Unidos. Ele também realizou outras animações, como Com o Skin, Heavy Traffic, Wizards e a grande adaptação de O Senhor dos Anéis de 1978. Bakshi sempre foi um autor voltado para o público adulto. Suas primeiras animações focavam nos dramas e problemas urbanos. E depois, ele partiu para animações estritamente do gênero da fantasia. Já o outro autor da obra é o gigante das ilustrações Frank Frazetta. Ele fez de tudo. Ilustrou quadrinhos, livros de bolso, LPs, sempre focando muito na ficção científica e na fantasia. Também é conhecido como o homem que deu a cara, entre aspas, ao famoso personagem Conan de Robert Ed. Howard, trazendo para essa figura seu visual icônico. Portanto, a combinação desses dois talentos nos leva a Fogo e Gelo. Uma joia de animação que retrata um mundo pré-histórico anacrônico ameaçado pelo malvado feiticeiro Necron, que comanda o poder do gelo. A única esperança está no reino de fogo de Farkeep e seu valente herói, Lar. A aventura tem uma história muito simples, mas é visualmente deslumbrante e cheia de ação. Frazetta aventurou-se em sua única experiência com animação, mas foi uma experiência que ele esteve em todos os momentos da produção, desde o desenvolvimento visual dos personagens ou dos cenários, a filmagem com os atores e a pós-produção. É raro o caso em que o trabalho de um artista se traduz diretamente em uma obra-prima animada. O filme também ficou célebre por usar a técnica da rotoscopia, uma técnica que utiliza um rotoscópio como ferramenta. Consiste em desenhos feitos em cima de imagens filmadas quadro a quadro. O live-action originalmente passava em um painel de vidro e depois era traçado em papel. A técnica sempre esteve no cinema. A primeira vez no curta Out of the Inkwell, de Max Fleischer. Pra quem não se lembra, Max Fleischer fez as animações de Popeye e Superman nos anos 40. E também foi o inventor do rotoscópio. Existe todo um processo de filmagem, uma de desenho e também uma etapa de dublagem. Em Fogo e Gelo, a maioria dos atores que serviram de moldes para o desenho não são os mesmos que fizeram a dublagem. Como é o exemplo do personagem Lar, que o modelo foi Randy Norton e seu dublador foi William Ostrander. E Tigra, onde Cynthia Leake era modelo e a famosa dubladora Maggie Roswell dava vida a sua voz. O mesmo processo de rotoscopia foi usado muito popularmente em He-Man. E de forma mais sofisticada, sendo chamada de rotoscopia interpolada, está em dois clássicos de Richard Linklater, Waking Life e O Homem Duplo. Fogo e Gelo aborda temas sombrios e maduros, muito ligado ao período dos filmes de espada e feitiçaria, como por exemplo Conan o Bárbaro. Ou seja, é um prato cheio pra quem gosta desse subgênero. Influenciou muitos outros filmes futuros. Fogo e Gelo é um irmão de outra animação do período que marcou toda uma geração que é Heavy Metal de 1981, sendo um irmão menos valorizado. Afinal de contas, o filme foi um fracasso. Mas, mesmo assim, ele tem uma influência até hoje. Pra quem procura uma experiência de animação e visualmente acachapante, Fogo e Gelo é absolutamente imperdível. Então, vale a dica desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe seu like e ative as notificações, pra não perder mais nenhum podcast de cinema aventura. Então, até a próxima.